A biblioteca é o lugar mais bonito da escola. É a sala de visitas da nossa escola. E é óbvio, é uma sala acolhedora, é uma sala interessante, é uma sala que recebe bem os alunos e recebe porque os alunos querem cá vir. E isso também é importante para uma biblioteca. Depois, é um espaço fantástico no âmbito do desenvolvimento de projetos na nossa escola. Não só porque complementam o currículo e fazem-se aqui atividades em ligação com as diferentes disciplinas, mas também porque promovem ela própria, autonomamente, projetos de impacto no dia a dia das escolas. Eu dou um exemplo. O grupo dos monitores da biblioteca, por exemplo, são alunos voluntários e o voluntariado jovem é um aspecto que procuramos trabalhar neste agrupamento. Os miúdos que fazem o grupo dos monitores da biblioteca são voluntários. E escrevem-se e fazem o seu trabalho na biblioteca. É importante. Fala-lhes crescer. Fala-lhes sentir-se responsáveis. Depois, a biblioteca, como vos disse, é uma sala de visitas. Recebe quem escreve os livros, o que para os garotos é um autêntico mistério. Afinal, os livros são feitos por pessoas como nós. Nós até nos atrevemos a pensar que, quem sabe, um dia eles escrevem os livros e nós, professores do agrupamento de escola, José Carlos Ospice, vamos um dia receber os nossos alunos, que serão futuros escritores de livros. Em relação às dinâmicas de trabalho com a rede de bibliotecas, tem sido, de facto, uma mais-valia fantástica para uma escola. Não só porque nos ajudaram a criar estes espaços, que são, volta à repetição, espaços muito importantes numa escola, mas também porque nos permitem chegar a projetos nacionais que, sem elas, não teríamos chegado. E há um projeto que nos satisfaz muito, que é o Todos Juntos Podemos Ler. A leitura é para todos, sem dúvida nenhuma, mas é preciso que quem não consegue ler com as letras, possa ler com os desenhos, ou possa ler com os símbolos, ou possa ler porque houve alguém a ler. E o projeto Todos Juntos Podemos Ler permite-nos exatamente isso, que uma turma inteira leia um livro e que possa partilhar o prazer daquela leitura em contexto, no contexto certo, que é o contexto onde os miúdos estão uns com os outros reunidos em turma. A biblioteca é mistério. A biblioteca é a ação. A biblioteca é um filme todos os dias. A biblioteca é trabalho. É muito trabalho da parte dos senhores professores bibliotecários. Não é difícil manter, durante todo o ano escolar, todos os dias, de segunda à sexta-feira, manter um programa de trabalho, um programa diário. E o que os professores bibliotecários fazem é exatamente isso. Esta biblioteca tem atividades diariamente, seja para alunos, seja para professores. E há pouco não falei um outro aspecto da biblioteca, que é a leitura em família. Os miúdos não ouvem ler em casa, infelizmente. Cada vez se ouve ler menos. Cada vez se ouve menos histórias lá em casa. A biblioteca tem feito isso. Nós trazemos os pais que discutem os livros na escola, os livros que leram com os miúdos. Mas temos também agora do conto. A senhora professora bibliotecária lê aos garotos mais pequenitos. E o ouvir ler é também importante. É o primeiro passo para depois se abrir um livro. É por isso que eu digo que a biblioteca é também mistério. Porque abre as portas aos livros. E isso é fantástico para uma escola.